Substituir os fertilizantes químicos pelos naturais e aumentar o teor de matéria orgânica no solo. Essas são algumas motivações para o uso da gliricídia em substituição aos caros fertilizantes nitrogenados. Na reportagem no quadro Janela Rural, confira os resultados de pesquisa sobre as propriedades da leguminosa e seu uso como adubo verde nos coqueirais. Quem explica para a gente essa experiência é o pesquisador Humberto Hollenberg Fontes, que vem testando o uso da gliricídia como fertilizante biológico para adubação dessa variedade híbrida de coqueiro, que já está com quatro anos e é cultivada em sistema de sequeiro, ou seja, sem irrigação. A gliricídia é altamente tolerante à seca. Ela consegue produzir em condições desde o litoral até a região dos semiários. E ela é de múltiplo uso porque ela é utilizada como adubo verde, como nós estamos testando aqui com coqueiros. Ela pode ser utilizada também como forrageira, material proteico para os animais, para ruminantes. E hoje nós já temos produtores que utilizam isso, substituindo totalmente, ou pelo menos grande parte, da ração proteica. E ainda pode ser utilizada como cerca-viva forrageira, substituindo os moirões, para realmente você ter uma cerca permanente que vai também lhe produzir alimentos. Então, é uma planta que só tem vantagem. No experimento, são plantadas quatro, oito e até doze plantas na linha de plantio do coqueiro. Todo o material verde é depositado no raio de cerca de dois metros junto ao pé do coqueiro. O espaço entre plantas pode ser utilizado para culturas mais rápidas, de subsistência de acordo com o solo. E revela resultados bem interessantes, que podem substituir a adubação mineral. Nós comparamos a adubação nitrogenada com ureia, normalmente recomendada no sistema de produção da Embrapa. A gente faz comparações com 100%, 60%, 66%, 33% de ureia, em relação à glericídia que nós utilizamos quatro, oito e doze plantas para cada coqueiro. Então, vamos pensar assim, quando a gente utiliza doze plantas de glericídia para o coqueiro, ela supre totalmente a necessidade de nitrogênio fornecida através da ureia, com a vantagem de que realmente o coqueiro tem um desenvolvimento bastante superior em relação ao sistema de utilização com adubação química. O pesquisador explica que a glericídia é uma árvore que apresenta rápido crescimento e capacidade para adaptar-se a solos pobres e ácidos com vigor. Observe as folhas bem verdes, mesmo no solo areloso. A planta também tolera períodos de estiagem, contribui para a melhoria da fertilidade dos solos por fixar nitrogênio nas raízes, além das várias possibilidades que ela oferece. O objetivo desse trabalho, na verdade, é substituir a adubação nitrogenada com ureia, que é um produto químico, né? A gente sabe que são fontes não renováveis de energia, e pela adubação verde com glericídia. A glericídia é uma aguminosa que fixa naturalmente o nitrogênio do solo através de bactérias, do gênero risóbio, e produz uma biomassa. Essa biomassa é utilizada para fazer a adubação verde, fornecendo assim o nitrogênio que a planta requer. A adubação verde com a glericídia é feita a cada seis meses em média, quando a planta é cortada e são utilizadas as partes mais verdes e tenras. Se faz o corte, pelo fato de ser perene e arbórea, esse corte pode ser feito a cada quatro meses, seis meses, e ela rebrota, mesmo com condições adversas, e esse corte vai sendo feito normalmente, periodicamente. Inicialmente a gente fez o plantio e o primeiro corte só depois de um ano, mas a partir de um ano esse corte tem sido feito a cada seis meses, mas pode ser reduzido em função das condições locais de solo. Para as pesquisas, o material que é depositado em cada coqueiro está sendo pesado para avaliar a quantidade de material verde e seco necessários para obter a adubação ideal para os coqueiros. Tem um custo de mão de obra que, na verdade, realmente tem que se pensar em como mecanizar em grandes áreas, mas o que a gente tem que ter em mente é que isso tem um ganho ambiental muito grande. Então nós estamos trabalhando com um método natural de fixação biológica do nitrogênio, que isso vai ir de graça para o solo e que, a princípio, o químico pode até ser mais barato, mas a gente sabe de todas as consequências que tem a utilização de produtos químicos em termos de contaminação do meio ambiente, e o nitrogênio realmente é um elemento altamente contaminante.